Qual é a pergunta mais feita para um ex-Big Brother? É tipo, não, o pessoal me dá inundante é assim, ó. É sério que eles não te passam nada lá dentro? Sério que não tem roteiro? É, sério que não tem roteiro. Isso é o que mais perguntam? Ai, desculpa, eu sei que você é bem feio. Mas é sério que não tem roteiro? E é sério que não tem roteiro? Ou então, tipo, pra gente é muito assim, ó. Respondam? Claro, amiga, não é sério. Olha, tem. Às vezes, a mãe tá com um filhinho de 3, 2 anos, né? Ai, isso é melhor, isso é melhor, isso é melhor. Meu filho é super seu fã. E a criança aqui, ó. Ai, a criança... Mãe, quem é ela? Quem é? A criança dorme depois da novela. Nunca vi um Big Brother na vida. Ai, é do programa, vai lá. Faz bacaninha. Quero não. Pode ir? 4. Ah, não, ela passou de mim. Isso, boa. Rápida ela, nem andou pelas casinhas, já cortou logo um caminho. Falaram mal da sua bota na festa. Não! E aí, você tira o que para a câmera? Não, vai lá na minha bota. Ai, eu amo isso. Prove sua amizade dando um beijo no dedão do pé da sua amiga. Ai, eu dou. Ai, que coisa mais fofa. 3. 3. Tá focada, né? 1. Quem ficou em terceiro fui eu, não foi tudo. Eu já posso tirar a máscara? Agora você já pode tirar, porque já passou essa rodada. Ai. Todo mundo saiu da festa, mas sobrou você. Quem era o pior dançarino da casa? Responda com sinceridade e avance uma casa. Já levanta a própria mão, né, amiga? Mas eu vou levantar a minha mão mesmo. Você era a pior dançarina da casa? Não era. Não era. Ai, sabe por que a gente tem um problema? Vamos parar isso aqui agora, só para fazer uma brincadeira aqui. Desde a primeira temporada, eu tento fazer o quadradinho. E nunca soube. Na segunda temporada, eu tentei. Na terceira, eu fingi que não era comigo, porque eu não queria mais a humilhação. A Anitta veio, amiga. Vai começar agora quadradinhos dance class. Empina, desempina. Empina, desempina. Mão no joelho. Isso, não mexe aqui, só aqui. Daqui para baixo. Já está difícil para mim não mexer aí. E aí você vai conseguir mexer. Ai, calma. Ai, desculpa, 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 que eu quase caí. Eu não aprendi com Anitta, eu não aprendi com Ludmilla, só me resta você. Vai dar certo. Eu e Gleice. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai, vai, fala, vem. Ó, assim. Vira todo mundo, a bunda para lá. Vai. Você sabe, assim, né? Assim, sei. Então a gente vai fazer isso. É isso, é isso. Empina. Empina. Desempina, para cá. Desempina. Aqui. Para dentro. Vira para o outro lado. Vira para o outro lado. Empina de volta. Empina de volta. É, não, mas aí você empina já assim, não vem para cá, não. Empina para cá. E aí? Ó, aí você vai, empina. Empina quem? Empina, vira para o lado. Desempina, vira para o outro lado. Empina, vira para o lado. Desempina, vira para o outro. Empina, vira para o lado. Desempina, vira para o outro. Empina, vira para o lado. Isso, isso aí. Vai, vai, vai. Empina, vira para o lado. Vai, vai, madinha. Uhul. Estou fazendo. Ai, dá uma dor na coluna. Não tem idade para brincar disso. Fez, você fez. Eu fiz. Agora, bota, por favor. Replay acelerado, que eu falo, ela finge que eu estou fazendo muito. Ela fez. Ela fez. Meus filhos. Quem sabe na sétima temporada ela consiga. Uhul. Número oito. Seu namorado saiu do programa. O que não foi o caso, né? Porque foi o dela. Quantos dias você já ficou sem tomar banho na casa? Quem fez essa pergunta absurda? Isso não teve. O povo ficou fazendo um meme disso. É mentira. Eu estava lá. Aquilo era mentira. Fala aí você. Ela não tomava banho todo dia. Olha, eu fiquei nenhum dia sem tomar banho. Quem estava aqui fora e quer fazer fofoca, entra, toma banho de biquíni, troca de roupa na frente de 300 bilhões de câmeras, sem mostrar um peito, sem deixar escapar uma perereca. Teu peito está na web? Não está. Mas se você digitar peito da Ana, aparece. Então, não enche meu saco. Eu sou limpinha. E quem está incomodado com meu banho, vai arrumar o que fazer, vai tomar você um banho, lava a louça, e cheira meu sovaco. E não fala do meu banho! E não fala do meu banho, nem da minha bota! Eu sou muito limpa.